Olha, uma agenda forte aqui em Soretama, forte aqui no Norte do Estado, do Espírito Santo. Nós acabamos de dar ordem de serviço na escola Cândido Portinari, escola do Estado aqui em Juncado. Inauguramos agora uma quadra de esporte na escola municipal de Juncado. Vamos dar a ordem de serviço da rodovia que vai fazer a ligação lá para a BR-101 de Soretama, fazendo uma ligação direta de Soretama até Vila Valéria. É a parte do governador Rafael, porque foi o outro nome aqui, que é Patrimônio da Lagoa até Vila Valéria. Fica bem adiantado, quase pronto. E agora do Patrimônio da Lagoa, passando por Guaxi, até a BR-101. Então a obra, só essa obra, sem reajuste, são 58 milhões de reais, tá certo? E nós estamos também, vamos entregar uma academia popular, que é essa aqui, que nós estamos aqui nela, tá certo? Um campo de futebol, de Antônio Colona. Vamos entregar um campo bom de bola de José Martim, tá certo? Do Dias, no bairro Sayonara. Complexo esportivo, né? Vereador Paulão, tá certo? Homenagem a ele, ao saudoso. Vamos visitar as obras da construção da quadra para o município de Santa Luzia, o assaltamento da rodovia, que é que a gente está fazendo até Vila Valéria, e a construção da UBS, que é patrimônio da Lagoa. Então, só hoje, sem reajuste da rodovia, são quase 70 milhões de reais de investimento aqui no município de Soretama. Professores, professores, servidores da escola... Eu estou fazendo aqui agora, eu estou fazendo a ligação da RGVU até Vila Valéria. Aqui pertinho, eu estou fazendo de Fátima até Vila Valéria. Nós estamos fazendo para regência, nós estamos fazendo para povoação, nós estamos fazendo a reabilitação de São Jorge, Rio Bananal, até Linhares, e de Linhares até Colatina. Então, é um exemplo de investimento que a gente está fazendo, que a gente faz os investimentos para que a gente possa animar o setor privado a fazer mais investimentos e gerar emprego e oportunidade para os capixabos.